Bom, bom dia a todos e a todas. Falar com vocês agora é muito gratificante. Depois do ano que passamos, o ano passado inteiro, trabalhando nesse currículo, e ver ele com a cara que ele está, para nós é muito gratificante. E vou falar um pouquinho dessa questão do currículo introdutório, o que tem no currículo introdutório, porque nós estamos tendo as formações iniciais agora do currículo, mas direcionadas às áreas de conhecimento. Então a ideia é um pouco que a gente fale aqui, desse currículo introdutório, quais são os conceitos, quais são as concepções que tem dentro dele, e também falar, assim como o secretário já disse hoje, e a Leila também, da matriz de saberes, o que ela vai interferir nesse currículo, e dos ODS também. Então a ideia nossa aqui é olhar para esse currículo, e desde o começo ele tem um propósito, tanto como as pessoas. Então quando a gente olha para a matriz de saberes, quando a gente olha para os ODS, e olha para esse currículo introdutório, a gente olha com essa visão, de pessoas autônomas e responsáveis, pensando no quê? Pensando numa sociedade. Então nós estamos trabalhando lá com os nossos, com as nossas crianças, com os nossos estudantes, e aí pensando sempre nessa sociedade, formar uma sociedade mais humana, mais ética, justa, principalmente, inclusive, a democrática, que é uma das coisas que nós temos batalhado bastante em relação a isso. Vocês, professores, também têm batalhado bastante em cima disso. Então a nossa ideia principal, que tem dentro do currículo da cidade, é essa. A mesma coisa que vai acontecer com os outros currículos que nós estamos debatendo, estão em fase de construção, de atualização, essa ideia está por trás de todos os currículos. O currículo de Libras, português como segunda língua, o da educação infantil, a mesma coisa, o do EJA, quando for construído, e assim por diante. A ideia é essa. E aí, o que nós pensamos em relação a isso? O que a gente tem de ideia em relação, quando eu olho para esse currículo, quando ele é pensado, que todos precisamos aprender, e todos podemos aprender uns com os outros, e quem aprende, aprende a seu modo, no exercício da cidadania. Essa é a ideia que está por trás desse currículo. que a gente possa aprender conjuntamente. E aqui eu vou falar um pouquinho das premissas desse currículo, as concepções que estão por trás dele, e também os conceitos orientadores. Como o secretário e a Leila já falaram muito bem no começo aqui, acabei até brincando com ele, que ele já falou toda a minha fala, aqui o secretário, nesse começo, essa questão da continuidade. O secretário tem batido muito em cima disso, a Leila, a mesma coisa, desde o ano passado. A nossa ideia, quando a gente pensou, desde o começo, de olhar para um currículo e produzir um currículo, foi em que sentido? No sentido de olhar tudo aquilo que a rede já tinha de construção, tudo aquilo que a rede já trazia para nós, e dar continuidade nisso. Então, eu acho que a gente dá um passo muito grande em relação a isso aqui também. O secretário também pediu isso para nós. E aí o passo que nós damos é aquelas políticas de descontinuidade, a gente acaba rompendo com elas. Todos os documentos que a rede produziu, eles estão citados nesse documento, e eles permanecem, inclusive, no nosso site, por exemplo, porque são documentos de estudo. Não são documentos que são jogados fora. A gente não joga uma história da rede na lata do lixo. Então, o que a gente faz é olhar para a continuidade desse trabalho. Outra coisa que esse currículo traz é a contemporaneidade. Em relação ao quê? Olhar para as pesquisas, olhar para aquilo que a academia, por muitas vezes, produz, que tem uma distância muito grande em relação ao que está sendo produzido lá e o que se é feito na escola. Então, essa conversa, esse diálogo com os assessores ou com outras pessoas, ou até mesmo com os leitores críticos que fizeram a leitura do currículo, elas foram incorporadas dentro do currículo da cidade. Também a relevância. Quando eu olho para essa questão contemporânea, eu olho para a relevância também. Então, o que é relevante para os nossos alunos dos estudos que estão aí, estão nos dizendo, então, isso tudo foi, a gente trouxe para dentro do currículo. A questão de você olhar a tecnologia, não só como o currículo de tecnologia tem, a rede tem o currículo de tecnologias, mas olhar que dentro do currículo de língua portuguesa, por exemplo, você utiliza a tecnologia. Dentro do currículo de história, você vai utilizar a tecnologia também. Então, tudo isso a gente trouxe para dentro do currículo. E a outra questão muito importante, que já foi dita aqui também, a questão da colaboração. Esse trabalho feito em colaboração, logicamente, e aí a gente olha para o tamanho da nossa rede, então, em certos momentos, a gente teve que tomar certas decisões de quantas pessoas nós chamamos também para discussão, porque senão vira um seminário, uma pessoa falando e as outras ouvindo. Então, a ideia é que nos GTs isso fosse muito bem articulado. Então, as pessoas pudessem debater e depois esse documento também foi para a rede. Então, isso é muito importante para nós. Desde o começo, a questão da colaboração foi importante para nós. E aqui eu vou falar um pouquinho das concepções, de algumas concepções de currículo que nós trouxemos para dentro do currículo da cidade. E aí, pensando que esses currículos, eles são plurais, por quê? Se a gente pensar na cidade de São Paulo, o tamanho da cidade de São Paulo, eu tenho os extremos, então, a ideia era que as pessoas que participaram do GT trouxessem aquelas indagações que estavam acontecendo na sua região. Então, isso é importante, que isso também foi incorporado, diversas culturas foram incorporadas dentro desse currículo. Eles são orientadores, logicamente, a gente dá um norte dentro desse currículo, mas, como eu costumo exemplificar bastante, em relação a... Se eu olhar para o currículo de geografia, por exemplo, se eu olhar a questão da água, ela é tratada dentro do currículo de geografia, então, eu dou um norte para o professor tratar da água. Mas, como nós sabemos, temos diversas escolas que atrás da escola passa um córrego. Então, eu posso, além de abordar a água, eu posso abordar a questão que eu tenho de saneamento básico ali daquela escola. Ou eu tenho escolas em São Paulo que têm nascentes perto. Então, eu vou abordar a questão da água com a relação das nascentes. Então, a ideia que se tem por trás aqui, eu dou um norte, dou uma orientação, mas também o currículo deixa a abertura para que o professor possa trabalhar a questão local, a questão regional que ele tem. Também, eles não são lineares, por mais que ele foi construído em uma sequência, em uma forma de tabela, a gente coloca, e a formação também vai abordar muito isso, a gente tem conversado muito com os professores que estão na formação em relação a isso, que também eu tenho que trabalhar com o currículo não na questão linear, e sim na questão espiral, na questão de rede desse currículo. E também, outra coisa importantíssima, já estamos em conversa, o secretário também já pediu, a Leila já pediu, essa questão, que o currículo não está acabado, ele não está pronto, ele não está aí para a eternidade, esse currículo. A ideia é que ele receba as contribuições agora, que ele está indo para a escola, o currículo é em ação agora, que ele receba as contribuições dos professores nos dizendo, nos orientando, falando, olha, esse caminho está dando certo, esse caminho não está dando certo. Então, a ideia que tem da concepção de currículo aqui é que ele possa ser um currículo vivo o tempo todo e ele ser modificado. E também, uma coisa importantíssima, quem vai colocar esse currículo em ação são os professores. Então, os professores são os protagonistas desse currículo desde o começo, quando a gente teve a ideia de montar os GTs, é pensando nisso, como que a gente pode envolver o maior número de professores, porque quem coloca esse currículo em ação são os professores. E também, uma coisa importantíssima para nós, nós pensamos no currículo por quem? Pelos alunos. Então, o centro do currículo são os nossos alunos. Então, ele é centrado, ele é pensado em quem? Nos nossos estudantes. Então, tudo aquilo que a gente incorpora no currículo, tudo aquilo que a gente pensou no currículo, cada detalhe que foi feito, foi feito o quê? Pensando no aluno, no estudante. E aqui, das duas últimas falas, do professor, a gente tem essa ideia, que o professor é protagonista, sim, desse currículo, ele é o pensador criativo que vai envolver os nossos alunos nessa questão, ele é o mentor, ele é o mediador e ele é o tutor desses estudantes. Então, para esse currículo efetivamente acontecer na escola, acontecer na sua região, nós precisamos muito dos professores. São os professores que vão colocar esse currículo em prática. E também, por que eles são centrados nos estudantes? Desde o começo, a gente pensou, elaboramos até, conjuntamente com os professores lá, que estavam nos GTs, com os de PEDs até, a questão de conhecer esses alunos. A gente precisa conhecer os nossos alunos, precisamos... E isso o currículo traz. Ele traz uma sessão específica desses alunos, da pesquisa que foi feita com os alunos, mais de 43 mil alunos responderam a essa pesquisa. Então, isso foi muito importante e isso direcionou muito a construção da matriz de saberes nossa. A nossa matriz não estava feita, ela não estava produzida. Então, foi com base, nessa pesquisa, com base em conhecer esses alunos, que nós fizemos a matriz de saberes. Então, é importantíssimo que a gente conheça esses nossos alunos. E também reconhecer os limites e as potências desses nossos alunos. Quais são os limites e até onde eu posso seguir com o meu aluno. Então, isso também o currículo traz para nós. Essa questão dessa relação, e até mesmo, quando a gente olha para a matriz de saberes, nós temos lá a questão de colaboração, e aí colocar, relacionar e estabelecer essa questão de confiança com os alunos, é importantíssimo para a aprendizagem dos alunos. Quando eu estabeleço isso, essa relação de confiança, a gente tem essa aprendizagem melhorada. Também, é lógico, olhar, e aí o currículo deixa essa abertura, da questão de eu planejar, de eu olhar para cada uma das regiões que eu preciso estar com ele, ele deixa essa abertura para nós. Então, o currículo, como muitas pessoas dizem por aí, ele não é diretista. Ele mostra um caminho, sim, para o professor, mas ele tem uma abertura muito grande para que o professor possa trabalhar as questões regionais da sua região. E aí também a questão de engajar, engajar esse aluno. Então, a matriz de saberes tem uma parte de responsabilidade, colaboração. Então, a partir do momento que eu trabalho, esse engajamento com o meu aluno, o que acontece aqui? Eu também estou criando a questão da responsabilidade, estou corresponsabilizando ele também nesse processo de aprendizagem. E também acompanhar e avaliar. O currículo também traz isso, essa parte, esse momento que nós vamos acompanhando e vamos avaliando também o tempo todo. O acompanhamento e avaliação. E não só dos nossos alunos. E aí uma coisa, um pedido especial meu para vocês. Avaliar também o currículo. Porque a gente possa olhar para esse currículo, possa avaliar e que vocês possam nos dizer o que está dando certo e o que não está dando certo com esse currículo. E aqui eu trago um pouquinho dos conceitos orientadores que nós temos dentro desse currículo, que é a questão da educação inclusiva. Então, isso é muito caro para nós. Esses três conceitos orientadores, eles são muito caros para nós. Então, nós temos aqui a questão da educação inclusiva. Hoje nós vamos ter, tanto na mesa da manhã quanto na mesa da tarde, dois especialistas falando sobre isso, porque é uma coisa muito importante para nós. Então, a ideia é essa, que a gente possa trazer isso para a rede, que a gente possa discutir cada vez mais com isso. Então, o secretário já disse isso hoje. O currículo foi pensado de uma maneira que os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento fossem pensados para todos os nossos alunos da rede. Todos, sem exceção. O que vai mudar são as metodologias, as didáticas e outras coisas que vão ser ditas hoje aqui. Então, a consideração do modo de ser, de pensar, de aprender de cada um. E também a questão da equidade. Uma das coisas que foi nos colocada desde o começo dessa gestão foi a questão da equidade. Pensar na oportunidade de aprendizagem adequada e significativa para todos os nossos alunos. e a educação integral, pensando aqui no desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Aqui a gente tem a questão da equidade. Pensando que esses nossos alunos, eles são potentes, são autônomos e são capazes de aprender e desenvolver. E aí, isso está relacionado com o quê? Com os processos educativos que são destinados a esses alunos. Em relação à equidade, nós temos, dentro do currículo, ele traz para nós o reconhecimento das diferenças, não discriminar ou excluir qualquer tipo de aluno. Qualquer aluno, não qualquer tipo, desculpe. Mas qualquer aluno, o currículo vem trazendo isso na sua orientação, no seu conceito. Isso está dentro do currículo. E aqui também, oferecer igualdade de oportunidades para ingressar, permanecer e aprender na escola. É uma briga nossa muito grande em relação a isso. Como que a gente coloca todos esses alunos, a gente sabe que temos muitos ainda fora da escola, que eles permaneçam e que, principalmente, eles possam o quê? Aprender dentro da nossa escola. E a diversificação de práticas pedagógicas, que é importantíssimo. Identificar como cada estudante aprende. Então, ele também traz essa abertura. Está demandando muita formação para os professores. A Mineia já tem pensado bastante nisso, nesta questão de como a gente pode identificar esses nossos estudantes e como nós podemos melhorar ou até diversificar essas práticas pedagógicas que existem. Um pouquinho da educação inclusiva. Não vou entrar muito no campo da Silvana. Mas só para a gente poder entender um pouco o que está dentro desse currículo introdutório. A questão principal, que é respeitar e valorizar a diversidade e a diferença. Isso é muito caro para nós, é muito importante para nós. E aí, propiciando desafios adequados às suas características. Então, é o que a gente traz dentro do currículo de educação inclusiva. Pensando numa escola para todos, reconhecimento de identidade, essa ideia que está por trás, a eliminação de barreiras, a Silvana tem conversado bastante em relação a isso, e a incorporação das diferenças. Então, o currículo da cidade, ele traz isso nos seus conceitos orientadores. Um pouquinho mais aqui da educação inclusiva. Um currículo que foi negociado, isso nos encheu de orgulho, sim, ter pessoas especialistas com essa questão da inclusão dentro dos GTs. Então, os professores que estavam nos GTs, eles puderam participar de discussão com especialistas da área. A equipe da Silvana estava presente em cada um dos GTs, e isso foi importante para nós, na constituição desse currículo. Esse olhar que esse currículo tem para a inclusão. Isso foi importantíssimo para nós. Práticas pedagógicas diferenciadas e participativas, como eu já disse, e também uma questão da gestão democrática, pensando nessa educação inclusiva. Aqui, para terminar um pouco desses conceitos orientadores, a questão da educação integral. A gente sabe que a nossa rede, existem algumas escolas em período integral, mas não é desta educação integral que nós estamos falando. Nós estamos falando da educação integral para o estudante, na sua integralidade, que ele possa ser formado não só com as questões cognitivas, mas com as questões não cognitivas também. Então, tudo aquilo que nós olhamos para o intelectual, emocional, social, cultural e física dessas crianças, nós também pensamos em incorporar. Por isso que a matriz de saberes, que daqui a pouco a Ana vai falar um pouquinho dessa relação da matriz de saberes com o nosso currículo, qual é a importância dessa matriz na constituição integral desses nossos alunos. Pensando um pouco na questão da educação integral, prepara para os desafios contemporâneos, essa educação integral, ela também prepara para isso. O secretário disse hoje aqui, falou dessa questão de olhar, desse currículo que olha para o futuro. Então, o que eu estou olhando quando eu penso numa educação integral para o meu aluno? O que eu penso em relação a isso? Também maximiza a aprendizagem acadêmica desses alunos. Então, nós já temos estudos, já temos pesquisas que já apontam isso. Também, ela contribui para a produção, a promoção da equidade. Então, quando a gente traz dentro da matriz de saberes que eu tenho que ter a empatia, que eu tenho que ter colaboração, responsabilidade, isso também contribui para a questão da equidade, que nós estamos querendo muito dentro das nossas escolas. E colabora também para essa questão da vulnerabilidade das crianças, ajuda nessa superação, gera impacto nos indicadores sociais. Então, eu tenho um aluno que acaba sendo mais responsável com a questão do meio ambiente mesmo. se a gente olhar para os ODSs, quando a gente, hoje também, teremos a Bárbara falando dos ODSs aqui, o quanto os objetivos de desenvolvimento sustentável são importantes para nós, para a nossa escola, a gente olha para essa educação integral também. Então, tanto a matriz de saberes quanto os objetivos de desenvolvimento sustentável, ele ajuda esses nossos alunos no desenvolvimento integral dele. e também cria um ambiente favorável ao aprendizado desses alunos. E aí, a gente pensando nessa educação integral e integrada, quando a gente pensa nisso com as áreas do conhecimento e os componentes curriculares, a questão também do conhecimento acadêmico com o conhecimento vivido desses nossos estudantes, e diferentes agentes, setores e políticas públicas. Dentro da secretaria mesmo, nós temos o COCEL, que trabalhamos, eles trabalham também com a educação integral, a COPED trabalha com a educação integral, fora outras secretarias que nós sabemos também que trabalham pensando nesse desenvolvimento integral dos nossos estudantes. E, por fim, eu vou deixar esse questionamento que a gente faz, e isso também não é novo, a UNESCO já traz para nós, essa questão de aprender a estar, aprender a ser e aprender a viver com os outros. Eu trago isso até para deixar uma abertura, que a Ana vai falar daqui a pouco um pouquinho da matriz de saberes, e para a Bárbara, que vai falar um pouco desses ODS. Então, quando a gente pensa que o que nós estamos ensinando, que sentido faz isso para as nossas crianças, o que nós estamos pensando. E aí, eu só vou, trago aqui só para ilustrar, porque a gente vai ter a Ana falando um pouco dessa matriz de saberes. A nossa matriz de saberes, como já é de conhecimento de vocês, ela também não surge do nada. Ela surge desde lá, de 2013, com as diretrizes curriculares nacionais, pensando nos princípios éticos, políticos e estéticos. Isso é importantíssimo para nós. A Ana vai destrinchar daqui a pouco um pouco essa matriz, assim como a Bárbara, no período da tarde, vai destrinchar um pouco a questão do desenvolvimento sustentável, que são os ODSs. Então, a gente trouxe esses ODSs também para dentro do currículo. E não sei se vocês perceberam, com a leitura do currículo já, nós chamamos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento. O desenvolvimento é por quê? Porque nós estamos pensando na matriz de saberes e estamos pensando nesses temas inspiradores. Então, o desenvolvimento é por conta do desenvolvimento integral desse aluno. Não só pensando nas questões cognitivas, mas pensando também nos aspectos que não são cognitivos. E, logicamente, para terminar, a gente sabe que isso já foi dito hoje, vocês já estão percebendo, o currículo está orientando políticas públicas. O próprio secretário tem olhado para outras questões que acabaram saindo do próprio currículo. Então, isso é importantíssimo para nós, quando a gente olha para a questão da inclusão que está dentro do currículo. Então, isso gera uma política do secretário. Ele vai ter que pensar em alguma coisa em relação a isso. Quando a gente olha para a questão da formação dos nossos professores, o secretário também já fez uma comanda para a Mineia, para a Coped, em relação a essa formação de professores. Então, o currículo, ele acaba gerando essas políticas para nós, de formação de professores, a nossa nova matriz de avaliação, e aí, pensando nessa avaliação, a questão da avaliação, podemos melhorar. Então, pensar na avaliação, a avaliação do currículo e no currículo. São dois aspectos que nós precisamos aí. Então, o que está dando certo nesse currículo e o que não está dando certo. E o que nós precisamos olhar desse currículo para os nossos alunos em relação à aprendizagem e em relação ao que isso vai me demandar de formação para os professores. Então, a matriz de avaliação, ela vem pensada nisso também. E, logicamente, os materiais didáticos que já chegaram nas escolas, algumas escolas já chegaram, que são as orientações didáticas, que é um comprimento do currículo, e os cadernos dos estudantes que estão chegando nas escolas de vocês. Então, o currículo não é pensado só em um simples objeto estanque ali. Ele demanda outras ações da secretaria que são importantíssimas. tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado. Aplausos 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 Tchau.